Vamos na frente, porra! Vamos! É isso aí rapaziada, estamos aqui na Estrada da Rainha Vamos dar uma subida lá pra conferir esse visual maravilhoso Rapaz, vou falar pra vocês que é uma subidinha até que intensa, cara Olha isso aí, já vamos botar uma marcha levinha aqui e vamos ir subindo, mano Porque aqui o Paranauê é tenso Rapaz, subidinha pegada, tá? Descer isso aqui vai ser uma maravilha Nossa, meu Deus! Nossa, galera, olha isso! Mano, é maravilhoso, é lindo, absurdo Chegamos no topo Meu Deus! Ainda bem que o Chico forneceu uma água pra gente Garagem do Chico, rapaziada, valeu! Primeiro link da descrição, mano Já clica já, ó Salvou a gente, se não fosse isso aqui, mano Meu Deus, aqui vai embalar, tá? Vamos botar a marcha aqui e vamos descer, velho Mano, essa foi minha entrada numa outra cidade de bike, eu acho que é a mais rápida que eu já fiz, velho Vamos chegar na Praia Brava Chegando lá, na Brava, a gente vai passar lá do riozinho, que o rio se costuma estourar E a gente vai até o canto do morcego, que é mais lá pra frente Beleza Essa praia também é muito massa, mano A água bem azulzinha, hoje também o mar tá bem limpo Tomara que esse sol forte se mantenha até a gente chegar no canto do morcego Mas ó, a água tá linda hoje, cara Tem vários cargueiros lá pra frente Vamos passar a pontezinha aqui da Brava agora, rapaziada Ó, tem a parada batendo ali Vamos dar uma descida aqui, galera Vamos ver qual é que é Ó, que massa, mano Olha só, galera Vocês estão, se estiverem em algum momento precisando de corda Você pode pegar essa planta aqui Você bate nas fibras dela Arranca parte da casca Porque ela é extremamente fibrosa e é super resistente Você não consegue arrancar isso aqui Essa planta chama-se Timbó E tem vários Muito mangue aqui também Aparentemente Mangue vermelho mais pra frente E o brother lá de paramotor, ó Que louco, velho Bom, rapaziada Mas a missão não é A missão não é o riozinho da Brava, rapaziada A missão é o canto do morcego A missão agora é o canto do morcego A gente vai ter que descobrir agora Onde é essa parada Que eu não faço a mínima ideia Eu já falei isso Mas é muito louco estar aqui, mano Isso aqui lembrou ligeiramente a minha região lá Mas bem de longe, assim Me lembrou um pouco por conta do tipo de água Eu acredito que essa água aqui seja salobra, mano Provavelmente deve ter Uma nascente doce lá em cima Pra ter esse tipo de vegetação aqui Bom, eu acredito, rapaziada Que o canto do morcego Deva ser lá no final lá Vamos tentar chegar agora Até aquele finalzão lá Aqui eu não andei nada Eu tinha ido só até aquela ponte Daqui pra frente É tudo inexplorado, galera É terreno novo pra mim Mano, que lugar louco que eu tô chegando, brother Olha ali o cara escalando ali, véi Mano, eu acho que não sei se deu pra ver, véi Mano, que lugar louco, rapaziada Nossa! Não, agora... Meu amigo, agora o terreno mudou, tá? Agora o terreno mudou pra caceta Mano, eu não tava esperando por isso, véi E rapaziada, foi o Chico que me indicou esse lugar aqui, tá? O Chico tá sendo meu grande mentor nessa viagem, mano Então quem puder, véi Mano, passa aí em peso no canal do Chico, cara Vim pelo track Coloca nos comentários lá do último vídeo dele, mano Comenta em peso Vocês não tem a noção, a ajuda que o cara tá me dando, brother Olha isso aqui, véi Meu Deus, cara Com som que perturbe o sossego público Não, o único equipamento com som que vai perturbar o sossego público É a minha boca Porque eu falo... Pacalho Mas vamos lá, mano Vamos subir aqui agora Antes vamos tomar um golinho d'água E a gente tá em racionamento, ó Isso aqui foi toda a água que sobrou pra gente Eu não gosto disso Mas eu tô bem hidratado, então tá de boa Nossa, olha esse visual da Praia Brava, mano Mano, que louco Olha isso, rapaziada Meu Deus, cara Agora sim, o último take tava todo embaçado A moça ali ajudou a gente a limpar a lente E essa camiseta aqui, ela não limpa nada a lente Agora sim, ó Praia Brava Vamos descer, mano Eu quero chegar até lá onde a parada Que o Chico comentou com a gente, mano Nossa, que louco, mano Mano, mas eu vou fazer descalço aqui, véi Porque senão eu vou tomar um tombo nessas pedras aqui, véi Que não tá no gibi, mano Ó, papelzinho até lá em cima Eu vou chegar, beleza? Eu vou chegar lá Eu queria, cara Você quer? Ó, eu quero, véi Você vai rápido, então Eu nunca escalei, cara Então fechou Propostas loucas aí, rapaziada O homem que me fez a proposta indecente de subir até lá, ó Vai, vai Aqui a cadeirinha Ah, tá A perna entra aqui no meio, aqui assim? Sim, sim É isso mesmo? Ah, tá Isso Ok E temos que, tipo, assegurar a perna Certo Beleza Aí sim, véi Se não é que é o oito Ele é bem importante, ou seja É o oito duplo? É isso Ah, tu já conhece? Conheço Boa Pescalou? Marinheiro, mano Ah, marinheiro Pescador, tem que conhecer, senão o barco vai embora Que massa, pô Tu não ajuda de lá pra caralho, então Pode entrei Antes de dar um check, você tá nos dois Fechou E você escala assim, tá ligado? Se você pegar assim, depois a corda vai te dar uma queimadinha Tá E você só pega no simbolão da corda Fechou Quando você chegar lá em cima, você vai ver a vista e tal Aí você faz assim pra se descer Você na parede É, nunca segura a corda Tá Você não sabe ficar rodando igual um boné E é isso, mãe Beleza, mãe De certeza Valeu, papai Tamo junto Vamos ver Bom Por aqui? Eu prendo lá no mosquetão? Beleza Vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá, bro Vamos lá Vamos! Vamos! Você tem que apoiar o braço, descansa o braço. Agora tu vai seguir direito e fica com as mãos. Vamos! Aqui tem uma parada. Eu acho que é aqui, galera. Vamos! Vamos lá! Vamos! Começou pela primeira segunda volta. Tchau, tchau, tchau! Não, subiu, eu tô subindo. Quero ver descer. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Você vai segurar na corda ou eu vou descer escalando? Você tem que descer um pouquinho. Tá! Beleza? Beleza? Beleza, galera, agora é hora da descida, mano. Beleza, bora pra trás, bora pra trás! Beleza, bora pra trás! Tá solto! Pode crer! Pode crer! Beleza, bora pra trás! Beleza, bora pra trás! Beleza, bora pra trás! Puta, que pariu! Puta, que pariu, irmão! Que louco, véi! É... Mano... Curtiu, ó? Puta, cara! Que louco, irmão! Puta, eu nunca tinha feito, mano Que loucura, brother Caralho, viciante, irmão Valeu, cara Que doideira, velho Nossa Foi difícil Foi muito legal, na real Não achei tão difícil, é só meio técnico, assim Mas na parte Mas também com a confiança E as galhas A voluntade de subir Meu, que legal Que louco Que coisa doida, mano Olha isso Oh, forças especiais Forças especiais Forças especiais Caraca Galera, vamos dar uma voltada agora pra lá Porque já são Mano, são 6h03 Agora Vamos pegar nossa bike que a gente deixou ali No fim das contas eu acabei nem explorando direito o canto do morcego Porque a gente subiu só essa rocha aqui Enorme De rapel com os caras Eu não sabia que isso ia acontecer Acabou acontecendo sem querer Aparentemente tem mais uma trilhazinha por aqui Depois dá pra gente tentar subir também Vou tentar dar uma analisada aqui antes E mano, que experiência muito louca, cara Meu coração tá milhão ainda, velho Mas nós conseguimos, mano E não se matamos, tá? Não se matamos Bagulho louco, rapaziada Que isso, mano Nossa Galera, de verdade eu tô a milhão ainda, mano Preciso Parar um pouco Dar uma esfriada Eu tentei manter a calma lá O máximo possível Porque, claro, né A drenado você Você faz muita cagada E ali você Não é legal, né Que você erre Porque por mais que A pessoa esteja te segurando lá E tudo Não é um lugar legal Pra você cometer um erro Ou uma burrice Por estar com o corpo Cheio de adrenalina Você perde movimentação fina Raciocínio com clareza Vai tudo embora, entende? Bom, mas, cara Eu quero voltar aqui Num dia Em que seja um pouco mais cedo, né Pra gente poder Poder aproveitar melhor O canto do morcego Porque no fim das contas Olha o mapa ali, ó No fim das contas O canto do morcego Mesmo eu acabei Não olhando tanto Ó, Brava Norte A gente tá A gente tá bem aqui, ó A gente tá aqui, ó Brava Norte A gente deveria vir Até aqui Eu acredito Eu acho que é isso É, ó É essa parada mesmo Então, rapaziada Já fica prometido Pra vocês, mano Vamos voltar Pra explorar o canto do morcego De uma maneira mais hard De uma forma que a gente não Explorou hoje Porque acabou acontecendo Uma coisa muito mais louca Uma experiência absurda Animal Então, é isso E vamos que vamos Um... Um... Obrigado.